Fazendo a mente, olhando brisando Fiquei poesadão, nos seus olhos vermelhos A sua humildade, eleva o contraste Converso, desmontei, converso e sorriso perfeito Entendi nada, fica mais gata brisada Gostosa a sua risada, no intervalo de cada tragada Você eu apresento pra coroa, bloqueio os meus contadinho Lanço uma casa na praia, planto um pé do verdinho Tu vai ser a dona da garupa da minha xj Essa pita de gado já deu minha cota E aí mozão, deixa, deixa a vida, deixa Deixa o maloqueiro fazer parte da sua história Já deixou? Já deixou? Diz que sim então Apaixonei, foi amor de primeira, cê não entendeu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Porra cupida, hein? A daqui enfim você fortaleceu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ó que fita, hein? A daqui enfim você fortaleceu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ela é linda, ainda bola o beck melhor que eu Ó que fita, hein? A daqui enfim você fortaleceu Ei, Saviá, tá voando nos líri que encaixou Explode Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau